Numa região ameaçada pelo subdesenvolvimento, nasce um projeto que faz sonhar milhares de habitantes. O Sustain, desenvolvido no Val do Zambez, centro de Moçambique, está a capacitar comunidades isoladas, a promover a conservação dos recursos naturais, a incentivar, através de várias parcerias, a criação de novos negócios. O impacto deste projeto estende-se a 7.200 beneficiários diretos e indiretos, cerca de 2.000 famílias. As mudanças que se vêem hoje resultam de um trabalho exaustivo no terreno que levou a ADPP a trazer para este projeto autoridades locais e várias associações, os conhecedores das comunidades. Vejo que agora tem uma vantagem a relação à agricultura que vinhamos praticando os anos atrás, porque já há desenvolvimento, a relação há anos atrás. Nos ensinaram a fazer agricultura e apicultura. Em vez de estarmos a bater as árvores para fazer carvão, fomos ensinados a fazer agricultura. Depois, por isso, esses dias praticamos a agricultura e ensinaram técnicas de como trabalhar na machamba, fazer covas permanentes, fazer cobertura morta, como está a ver, e a consorciação das plantas. Música As pessoas estão aprendendo exatamente o processo de técnicas que melhoram a produção e a produtividade daquilo que são as suas produções, estão dentro da comunidade. Eles também estão exatamente a ver na área da agricultura ainda como ter acesso ao mercado e como criar essas parcerias entre comunidade e o mercado. O projeto está a implementar esse pacote todo. Porque antes plantávamos de qualquer maneira, punhamos cinco a seis sementes numa cova. Enquanto hoje só podemos pôr duas sementes em cada cova e aprendemos mais o compasso de como semear e plantar as mesmas. Por isso há mudança e há vantagem a relação anterior. Como a gente fica com as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas. O que eu fiz uma gestão, eu vou fazer uma nova fábrica como se vai vender, então eu vou fazer uma US$4,005,00. Eu vou fazer uma nova fábrica para a cidade. Antes, as pessoas não tinham acesso a vitaminas obtidas com base naquilo que eles têm e produzem na sua comunidade que se calhar não produziam e agora já produzem após a entrada do projeto da DPP e outra coisa é aquilo que eles não sabiam que isso poderia ser benéfico acabaram aprendendo como fazer e hoje é uma realidade Então, na parte de hortícolas, é bem sabido que nas hortícolas temos lá vitaminas, minerais temos lá mais ou menos proteínas que elas são benéficas para o crescimento de um ser humano Antes não sabiam fazer um sumo com base na batata doce não faziam fazer um sumo com base no tomate hoje eles aprenderam a fazer o sumo, aprenderam a fazer o sumo com base no tomate com base na batata, em que esse sumo tem suas vantagens em termos de vitamina o aumento no tomate nossa torre, esse artigo traz o brilhante já podemos pensar na gente vamos fazer o que o método eles aprendem a fazer o que a gente tem coisa que não precisa ser os povos de futebol em que a gente tem as um as pessoas então, e o futuro tem as pessoas que tem o que a gente que prepara a gente se assentou que a gente tem que fazer alguns anos, não se extensiona os outros problemas os outros problemas A gente não está me arrumando o problema antes took a gente Eles pensam em produzir mais e ganhar mais. Vendemos localmente para o nosso povoado e além de vendermos, usamos também nós para o consumo. Às vezes temos levado para o mercado, quando for em quantidade. O empresário que vendíamos antes de aparecer o projeto da ADPP, vendíamos em molhos. Então, vendíamos por cinco meticais, um molho, enquanto agora conseguimos vendermos em quilos já. Então, com um empresário um pouco elevado a relação antigamente. Na área de agricultura, ainda, a comunidade, com base naquilo que está produzido, eles estão a aprender o pacote de poupança e crédito rotativo dentro da comunidade, que é um bem maior para eles mesmos. Poupança é a canaca. A maioria das pessoas é um desigualdade, que é um desigualdade, que é um desigualdade, que é um desigualdade, que é um desigualdade. Aprenderam como construir um celeiro para a conservação e armazenamento dos seus produtos. Aprenderam como fazer a secagem e conservação dos seus produtos que colheram na machamba, que é com base naquilo que colheram na primeira época, assim como na horta, com base naquilo que colheram na segunda época. Hoje, alguém pode aparecer e dizer que eu quero um celeiro construído do tipo gorongosa. Eles vão e fazem e a pessoa paga dinheiro. Aquele dinheiro eles podem usar para seus fins dentro da comunidade. A minha vida aí começou a mudar porque já tinha produtos em quantidade que podia vender e a mínima parte servir de consumo. E a outra parte servir para vender, para poder ter receita, para poder comprar os cadernos para as crianças. Vejo que aí há uma fantasia. Giorgio a aula pra poder. Na verdade, eles eles podem proporcionar onde isso o corpo é mesmo. O que é que a gente tem que fazer isso? Obrigado.